Olá pessoal, olha eu aqui, o Marcel, fazendo mais uma vez para vocês um FPV bacana E hoje, olha como eu começo, olha que paisagem sensacional essa Um lugar maravilhoso, hoje estou aqui em Águas de São Pedro Estou em Aras aqui em Águas de São Pedro Muito lindo lugar, vocês vão conhecer, vocês vão ver agora Muito bacana Esse é meu primeiro voo, opa, vamos descer aqui, subir um pouquinho Olha que legal, olha que show Muito bacana mesmo, vamos subir Nesse momento são 7h20, 7h30 da manhã Eu escolhi logo cedo agora porque o pessoal está tudo dormindo E dá para a gente fazer um voozinho daqueles bacana, um voozinho baixo Olha só aqui, olha que bonito, olha só tudo verdinho Que show de bola, olha o lugar É paradisíaco, sensacional Nossa, saí de São Paulo, tudo cinza, aquele monte de prédio Você vem aqui, aqui você consegue descansar Olha pessoal, ali na frente ali, é um parque aquático Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo logo logo ali Viu lá até o parque aquático, me disseram que dá mais ou menos um quilômetro e 400 Vamos ver, vamos ver E ali na frente ali, olha, é onde o pessoal cuida dos cavalos É muito bacana, muito legal mesmo Talvez também faça um vídeo lá com os cavalos Vamos descer um pouco aqui E aqui embaixo de mim aqui, que eu estou descendo É um campinho Para jogar um futebol Para o pessoal se reunir aí e jogar um futebol Muito legal também Quer dizer, aqui assim, dá para você fazer Tem muitas coisas que dá para fazer aqui Você fica o dia inteiro aqui E não consegue fazer tudo, né Vamos aqui para a esquerda Aí ali a trave Opa, olha aí os passarinhos Você viu o passarinho Meu, aqui é complicado para passarinho E é um dos pássaros grandes, né Eles rodeiam o drone Eles rodeiam, eles quase derrubaram o meu drone Algumas vezes Eles ficam rodeando, rodando em volta do drone E fica aí Olha lá, de novo Está vendo? Eles estão passando por mim Eles estão tentando proteger o território deles E nessa a gente se preocupa Porque é um susto que eu levo aqui Que brincadeira Aqui, vamos aqui Olha que show Essa árvore aqui, ó É laranja, né Ela Laranja Olha só que bacana O nome dessa árvore aqui O pessoal da casa me disse que é Flamboyant O nome da árvore É uma árvore show de bola Olha só que coisa linda Ela é laranja Meio alaranjada E eles disseram que ela fica meio avermelhada Ela fica vermelha Dependendo do dia Ela fica avermelhada Então você imagina A natureza, né A natureza é maravilhoso A natureza é show de bola Vamos descer um pouco aqui Vamos fazer o seguinte Vamos começar Do jeito que eu gosto Um FPV rasteiro Vamos descer um pouco mais Isso Vamos lá Vamos tacar pau aqui É Tentar, né Tacar pau Com o Sparkinho Vocês sabem, né A gente vai Andando, andando Correr Nunca Correr não dá Mas andar A gente anda Vamos lá Olha que show Descer aqui Passar debaixo dessas árvores Aqui tem uma antena parabólica Aqui na minha frente Por onde eu vou Vou direto Não, não Tornar mais difícil as coisas Aqui, peraí Opa Pra direita Pra esquerda Aí, opa Aí vamos Só passar Olha Eu tô passando Tão baixo Voando tão baixo Que direto Acontece Do Spark Querer pousar Conforme eu vou passando Assim Ele dá aquela descida Eu percebo Que ele quer pousar Eu subo de novo Olha que bacana Que eu passei aqui Vamos aqui À esquerda Bom, acho que O que eu vou fazer Acho que Eu vou entrar aqui Vamos ver se eu consigo Olha o cachorrinho O cachorrinho se assustou comigo Vamos entrar aqui Vamos ver aqui Como é que Se vai ficar Isso Isso Direita Devagar Opa Tem uma corrente aqui na frente Opa Um ponto de poste aqui Aí Isso Passei Vamos entrar aqui dentro Da garagem Aproveitar Que tá vazia Daqui a pouco Vai encher essa garagem Aí Não vai ter mais condições De nem passar aqui Vamos por aqui Olha que lugar maravilhoso Olha só É todo arborizado A entrada É linda a entrada Eu também vou fazer um vídeo Da entrada dela Pra vocês verem Olha essa árvore Olha o contraste Que dá De cores Verde Rosa Roxo Meu É um lugar assim Maravilhoso Muito bacana mesmo Muito bacana E aqui na região Tem muito aras Aqui Você percebe Tem um do lado do outro Muito bacana mesmo Ainda fazer vários vídeos Interessantes Por aqui Vamos Vamos ver Vamos em uma geral Aqui Olha que choro Que linda Ali é a casa Ali na realidade É uma sala enorme Que tem os quartos Que fica na frente Da piscina Mais pra esquerda Passar aqui no meio Devagar Isso Só acelerar Bora Vamos virar Vamos virar Aqui agora Isso Assim Mais devagar Tentar entrar lá dentro Tem a redinha ali Daqui a pouco Vou me estirar Naquela rede também Opa Mais pra frente aqui Um pouquinho Vamos tentar passar aqui Voltar Pera aí Opa 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 Perdi sinal de vídeo Perdi sinal de vídeo Volta Volta Aqui dentro Perdi sinal de vídeo Loucura né Pessoal Vamos Vamos voltar Vamos sair daqui Abortar Essa ideia Vamos pra cá Olha pessoal Aqui atrás É um pomar Tem várias frutas Tem jabuticaba Pé de jabuticaba Tem maracujá doce Viu Tem várias frutas bacanas Aqui embaixo Muito bacanas Agora eu vou subir um pouquinho Pra vocês terem uma visão geral Do local A piscina ali Eu tô ali do lado da piscina Assim Em pé agora Isso Aqui pra esquerda Aqui embaixo A garagem Aqui Vamos Fazer um pouquinho Fazer uma volta Aqui Eu tenho que tomar cuidado Pra não bater nas árvores Porque como eu tô fazendo Uma voltinha Assim de lado Então tem que ficar sempre esperto Se não tem árvore Do meu lado Aqui Se não Pra mim Enroscar numa árvore Aqui é muito fácil Muito fácil mesmo Olha que bacana Aqui é um para-raio Show de bola Olha que lugar E lá embaixo Do outro lado Pessoal Olha que bacana Que legal Ele tem uma plantação Acredito que seja De pinheiros Uma plantação Pessoal Arrenda a terra Pra fazer esse tipo De plantação Olha que show de bola Aqui Vamos descer Um pouco Vamos aqui pro campinho Olha só que bacana Daqui a pouco Eu vou estar por aí Jogando uma bolinha Não sou muito fã De jogar bola Não sou bom Não é que na bola Mas dá pra brincar um pouco Hoje até dá pra brincar Vamos aqui Pra esquerda Aqui Isso Olha que show Olha que legal Aqui ó Tem até um banquinho aí Pro pessoal Pra torcida Sentar Vamos Vamos voltar Vamos voltar Vamos aqui na piscina Vamos ver Vamos dar um mergulho Aqui na piscina Opa Vamos lá Vou fazer uma coisa Diferente aqui Pera aí Eu vou Vou ver se eu consigo Passar Será que eu consigo Passar ali Não acredito que dá Só tentar Vamos lá Devagar Isso Vamos tentar Passar aqui No meio Aqui Entrar aqui pra dentro Vai começar a emoção Agora Começar a deixar Mais emocionante Esse vídeo Aí Opa Esquerda Opa Aí Isso Só não posso bater nada Aqui derrubar Derrubar nada Tem que tomar cuidado Vamos lá Opa Ó Tá vendo Se tivesse gente aqui Não ia tá dando pra mim fazer esse tipo de voo Entendeu Por isso que eu acordei bem cedo Opa Vamos lá Passei Aí Olha que show Vamos ver Vamos fazer o seguinte Se eu passei na ida Eu passo Também na volta Vamos lá Vamos tentar Passar aqui na volta Se arrumar direitinho aqui Devagar Isso Passou Aí Passar aqui por cima da mesa Olha que show de bola Olha que bacana Do jeito que eu gosto de voar Aí Isso Vamos lá pra esquerda Aqui Bom A bateria já tá Uma bateria já tá quase acabando Né Eu vou fazer a volta aqui na piscina Né Fazer uma volta olímpica aqui na piscina Isso E vamos Aí só Pessoal Já começou Uma pessoa Uma ou duas pessoas Já estão acordadas Já Aí Vamos descer aqui Aí pessoal Vamos descer Eu vou descer Porque a bateria Realmente já tá acabando Né E muito obrigado Por assistir esse vídeo Até agora Um abração a todos aí Tchau Tchau Tchau